O que bate em Fiddle, Kenzie? Mano, tudo. Assim, 90% dos jungle bate, tá ligado? 90% dos jungle. Mas tudo que empurra o Fiddle, tudo que stunna, tudo que invade ele cedo é counter, tá ligado? Então, pô, tipo, Kindred, Zaralia, Fiddle, Kain, Zaralia. A Nidalee, early game é boa contra o Fiddle, só que nível 6 eu consigo matar ele. Olaf, embaçadíssimo. Nock, o Nock gruda em mim e fudeu. Basicamente, 90% do meta é bom contra o Fiddle. Bora dar, Lidmi, LOL? Bora dar, bora dar. Ó, o Otani tá no Facebook, mano. Nossa, é. Nem deve ter mais Facebook hoje em dia, né? Mas vamos falar assim. Ele tava na... Devia estar no outro time da live. Ele tá fazendo live, guerreiro. Será que o West tenta? Corre lá, corre lá. Porém, tá daivar ele. Nossa, que isso. O fato é que tá aqui, ó. Sabe? Ainda bem que eu não dei Facebook. Ihuuu! Pega, galera! Caramba, olha os caras, mano. Meu Deus. O que que passou na cabeça desses caras de fazer isso aí, velho? Sei lá, mano. Pra fazer dar certo o Invade. Meu Deus do céu. Mano, nós vai tirar uma conclusão aqui agora, Jimmy. Que é o seguinte. Tem um Jax com duas kills. Espada longa e adaga. Será que mesmo assim ele morre nível 1 pra Gwen, mano? Do tanto que Gwen é roubado. Se ela tivesse Ignite, acho que existe um duelo. Olha a 3D top, mano. A Gwen tá ganhando, você acredita, Jimmy? Que o Jax tá potando e ela não, ó. Ah, não. Ela potou agora. Esse moleque é muito roubado, velho. Eu ia lá cedo, mas não vou mais, não. O Jax tá descendo o cacete nela agora, ó. Jimmy, tô aqui, tô aqui. Já vou chegar flashando. Ó, o cara armou. Ele vai ter visão minha. Bora, 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 bora. Quem que eu flasho? Em quem que eu flasho? Em quem que eu flasho? No set. No knock, no knock, no knock, no knock. Nem precisa flashar. No knock, no knock, no knock. Dá uma sugada aqui. Bora, 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 bora. Eu jogo, eu jogo, eu jogo. Tem stun em mim? Tem stun em mim? Em quanto tempo? Não. 4 sec. Mas eu só... Ó o flashzinho, galera. Ó o flashzinho. Não adianta ter esse cara. Eu só quero colheita. Pode matar ele aqui, ó. Eu não morro, não. Ele não vai. Ele... Puxa aí, puxa aí. Pô, dá pra matar esse cara aqui, velho. Só flasha, 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 flasha. Aí, garoto. Caralho. Boa. Ó eu no midi aqui, Jimmy, então. É, filhão. Aqui é o puno, viu? Se o cara usou flash pra tirar seu flash, eu vou te punir, mano. Eu vou te punir. Tá, o jungle desse tá vindo aqui, galera. Eu tenho um pequeno tempo pra roubar isso. Olha lá ele ali, todo bobo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu vou comprar, então. Vou esperar e dar o fur primeiro. Tem que esperar dar fur. Agora eu mamo. O set tá sem o W. Ô, sem o W, não. Olha o Jimmy batendo. Mano, mano. Mano, eu ainda nunca vou... Calma, vamos deixar ele pra não zicar. Tá bom, tá bom, Jimmy. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Mano, eu nunca tanco... Toda vez eu falo isso, mas você dando auto-ataquezinho que esse seu campeão na hora... É só... É só... Bartelada aí, do nada, estuna, pá. Eu amo, amigo. É, TFzão. Você matou o Jimmy? O Jimmy, LOL, o meu camarada. Vai lá pegar o double buff dele. Me dá o Tom. Essa aqui, ó. Essa bazuca aqui de ladinho aí, paizão. Me dá o double buff, então. Me dá o double buff. Ainda roubei a catapa aqui, ó. Tudo calculado. Aqui é a lotezinha calculada, né, galera? Como é que é o negócio aí, paiz? Pera aí. O head que você pegou do TF vai fazer você matar esse cara? Acho que ele nem mudou, não. Opa. E F eu sei, marinho. Aonde que foi? Cheguei, 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 cheguei. Tá em casa. Não sei onde foi, não, velho. Tá em casa, tá em casa, tá em casa. Só gastei o flash, né? Uai, ele lutou e... Ultou, ultou. Foi double ult, mano. Você não vai salvar esse cara, né? Nossa, se eu chegar a tempo. Nossa, quase que salvou ainda. Aham, se eu chegar a tempo, mano. Você vem? Você vem? Você vem? Vou. Fui. Ah, não deu tempo. Vou te ultar. Acho que eu não paro, não, velho. Acho que eu não vou parar, não. É, eu não vou parar, não. Vem, Noc, vem, vem. Eu quero que você vem. Vem, vem cá pra você ver. Jimmy, eu não paro, não. Tem stunzinho? Tenho. Mas não tô vendo nada. Ah, ele salto. Jimmy, que ela... Tancou aqui, paizinho? Um segundo aqui pra nós. Aqui, um negócio. Morri. Ai, mano. Se eu consigo dar o sign nesse no TF. Eu não tava vendo nada, velho. Tava toda... É, eu esqueci de dar o sign nesse no TF. Ele não tacava outra carta que dava dano. Aí eu mamava e se pá, curava. Se pá, né? Tem, tem. Deve estar vendo eu morrer aqui. O Jimmy não tá... Eu não tô vendo o Jimmy, coitado. Obrigadão, Juninho, mano, pelos 10 stabs hoje. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Pegar, pegar, Marquinha. Aquela hora lá, será que dava pra eu ter te salvado? Se eu fosse retão? Dava, dava. Dava, não dava? É, tá safe, tá safe. Tem por ruim, não. Só faz, só faz, só faz. Tô vendo nada, velho. Não, seu T, velho. Só faz, só faz, só faz. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Calma, calma, calma. Vou dar um shure, ele sai correndo aqui, velho. Aqui, ó, ajuda o Jax aqui? Será? Tem que ajudar a Gwen. A Gwen não, o Ash. Acho que vou ter que usar um flash por Prime aqui. Eu vou sair vivo. Vou agradecer a vida que Deus me deu aqui. Nossa, deu muito bom, mano. Meu Deus, deu muito bom. Ó a vida que eu saí. Agora eu curei muito, mano. Mas, nossa, eu saí muito no limite, mano. Nossa, eu saí muito lowzinho, mano. Caralho, deu boa, deu boa, velho. Caramba, velho. Que delícia, velho. Nossa, foi certinho. Caramba, eu dei maior gritinho de filme, assim, mano. Parece que eu já escutei esse meu grito em algum filme, tá ligado? Tem outro aqui. Foi, 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 foi. Nossa, entrei bem fundo aqui, mano. É, eu pareci. Mas tem muito game aí, eu acho, velho. Tá faltando alguém, não tá? Tá sentindo que tá faltando alguém? Ah, tá sem Jax. Nossa, pera aí, a gente matou só o TF? Sim. Ué, mas por que que isso aqui deu ruim, será, mano? Eu teito lá na cabeça do TF. Eu acho que, eu acho que eu fui querer muito focar o TF e o Dinho. Eu devia ter ficado na Gway e no Noc, eu acho. Acho que foi mais bad, Dinho, mas é bom, tá bom. Entregamos o Baron, né, galera? É padrão o Baron do solo kill, né? Padrão o Baron do solo kill, mano. Esse é padrão, galera. Meu amigo. Tô aqui, Dinho, num posicionamento mais diferente. Pode fazer. Pode fazer, sim. Tem um R, Pati. Vem pra quem vem, que vem, que a gente dá o W. É, é. Mano, olha aí, eu jogando, mano. Tenta só fazer. Olha aí, eu jogando, Dinho. Perdão, mano. Nossa, vai perder. Olha aí, eu jogando, galera. Pra que que eu fiz isso, Dinho? Me fala, velho. Não sei. Eu achei que ele ia guivar. Você falou que era um posicionamento bem diferente, eu confiei, velho. Não, olha aí, eu jogando, galera. Que que é isso aí, mano? Relaxa, relaxa. A gente matou, a gente matou aqui, hein? É que eu tinha um plano, mano, de fazer isso aqui, ó. Eu ia ultar. O plano. Eu ia ultar daqui pra cá. Só que aí, meu cérebro, ele falou bem rapidinho assim, meu cérebro. Mano, e se tiver uma ward aqui? Aí, por que que eu imaginei uma ward aqui? Porque eu botei uma espantada ali, aí ali tinha uma ward. Só que aí, aí, eu revelei na frente dos caras. Sei lá, Dinho. Só sei que eu trollei, mano. Caramba, tava mó bem no jogo. Tanto que eu entreguei a vantagem, tava mó forte. Agora eu tô even. Só forte, né? Não, eu tô forte, mas eu tô even, saca? Tentando ser folgado, que é baitar os caras pra você, velho. Você não veio não, você não veio não, você não veio não. Calma, vou, vou, mas demoro. Calma, calma. Fui. Nossa, N ainda, volta, volta. Achei que você ia dali, ó. Eu também achei, só que tava os cinco deles mid, mano. E o Jax não tem nem TP, coitado. Acho que eu fui, Dinho, acho que eu fui, Dinho. Eu fui de uma forma estranha aqui, Dinho. Eu não sei, eu não sei onde você foi. Eu fui de uma forma estranha. Nossa, eu tô sem... Bom, bom, batei o meu. Eu tava sem zonas, mas acho que dá bom. Eu acho, né? Dá, 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 dá. Dá, pronto, acabou. GG. Eu acho, né? Eu tô zicando. GG, GG. GG, GG. Nossa, mano, foi uma forma... Mano, eu não sei nem de onde você foi, só vi que você apareceu. Eu vim daqui, ó. Eu vim daqui pra cá, aí o Nock me ultou. Aí o Nock ficou longe da luta e eu consegui matar o TF. Foi só isso que eu fiz. Mas eu vou. Eu não vi nem de onde você tava, entendeu? Eu tava tudo escuro aqui, tava com medo. E eu voltei no escuro, eu não tive visão de nada, não, mano. No escuro, eu não tive visão de nada. No feeling, no feeling. No feeling, mas deu pra imaginar ali, deu pra imaginar. Caramba. Não, 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 não. Tchau, tchau.